Esse é um projeto que a gente tem que fazer Não importa A matéria A gente tem que desenvolver A igualdade E não o preconceito O racismo A gente foi fazer uma visita O ano passado No Céu Uma exposição Quem foi daqui? A gente viu uma exposição Que estava Falando Falando Vocês lembram disso? Vocês lembram que a gente Está falhando? Está falhando? É, de vez em quando ele falha É que eu estou com um fone Será que eu vou soltar o fone? Não, está bom agora Vocês lembram que a gente viu É a posição, né? É A gente viu uma exposição Onde tinham vários lápis de cor Vários tons Lembra disso? João, você foi, né? E era muito legal E aí a gente viu Um vídeo De uma moça Que a avó dela Passe um ferro No cabelo dela Para Para o cabelo Ficar liso Vocês lembram? De isso? Quem lembra? Ninguém lembra Dessa exposição? Não Mais ou menos Eu lembro de algumas partes Eu lembro dessa parte aí Mas não lembro Do lugar Lá no chão Estava marcado Os nomes Estava o nome Vocês lembram ou não? Estava 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 o nome Para nem ver A idade De algumas crianças Vocês lembram? Aqueles nomes Eram crianças Que foram Até Foi falado Na Na exposição Foi Não Pode continuar Pode continuar Que eu estou trocando Em celular aqui Tá Agora ficou boa A imagem Tá, Margarete? É, né? Eu Coloquei um Improvisei Então Diante disso Tudo Que a gente Tá falando A gente precisa Essa luta Contra o racismo E isso é Em toda Toda parte Não só na escola Às vezes No mercado Às vezes Que é um tipo De preconceito E é Cri, né? A gente Conversar A respeito disso Não só Não só Nas aulas Comuns Nas aulas De educação física De artes Porque faz parte Da história Existem muitas Pessoas São ativistas Nessa luta Do povo negro E é importante A gente saber E não deixar Passar Quando alguém Falar Fazer alguma Brincada O que a gente Não acha legal A gente Tem que reclamar Tem que falar E aí a gente Vai sempre Procurar Ou a professora Ou a dona Débora A dona Eliette Para que se resolva Porque isso É crime De racismo A gente Entra agora Falando sobre Sobre a cultura Negra Povo negro E também Precisa parar Com outra Coisa Também Quando a gente Fala de Tambor Ah, toca tambor Então é Macumba Não, não é Não é É instrumento De percussão Matriz africana A gente Precisa saber O que está Falando Mas Ah, mas aí Tudo que tem Tudo que é Do povo negro Tudo que é De matriz africana É macumba Não, né, gente Vamos parar com isso Tem que Reseparar Reseparar O que é religião O que é luta Que a gente Mora num país Onde Há uma Sensacional De raça Hum Não importa Algum tipo De preconceito Fala, Maria Não importa Do nosso Tão Da pele Porque Deus Criou a gente Ele ama Do jeitinho Que a gente é Vem, Maria Eva Perfeito Perfeito E a gente E acha legal Ficar Acha legal Tirando o carro Do cabelo Não Não é legal Não Olha o cabelo Da Ana Lívia Que coisa ali Pois é Falei pra ela Com a sua característica E a gente Respeita As pessoas Com as suas Indivíduas Gustavo Tem que desligar O microfone Filho Estou ouvindo Pode falar Levantou a mão Maria Sofia Maria Sofia Maria Sofia Quem 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 Levantou a mão Não consigo ver É Aqui também Não consigo Maria Sofia Então Fala Maria Sofia Com licença Boa tarde a todos Professoras É só pra avisar Que hoje A Maria Sofia Vai só estar Participando da aula Ela não vai poder Fazer a atividade Que hoje Ela não acordou Muito bem Ela tá meio Injoadinha Ela só tá Participando Tá bom Por isso Ela levantou Desde o começo Da aula Que ela queria Falar isso Obrigada E desculpa Estima-se melhoras Tá bom Obrigada Fica aqui Gustavo Fala É só perguntar O que é pra fazer O que é pra fazer Porque eu acabei De entrar Então é só pra Escutar Tá bom A gente tá falando Sobre um assunto Que você conhece Ah Você já conhece Esse assunto Sim E aí A partir de hoje Nós vamos falar Sobre a consciência Negra Ok Porque é um projeto Que a gente tem Lá na escola E a gente precisa Tá falando disso Né Hoje eu trouxe Uma história Ver se dá pra ver Não É que eu vou mudar Kirikú E as sombras Ok E é um lindo 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 Bem colorido E aí eu vou ler Essa história Ok Presta atenção Aí depois Então uma Atividade dessa E acabou Deixa eu apoiar aqui Ai que eu tô com uma fome Não dá né Vamos ver se eu consigo Assim Esse livro É de Michel Ocelo Ele é Bem bacana E ele conta Uma história Do querido Muito bonitinho Essa sim Ó Duas meninas Brincavam de vestir Suas bonecas A menina maior Está muito feliz Com a roupa Ela quer fazer Uma Na boneca Da outra menina Mas Essa A outra Quer vesti-la Do jeito dela Aqui ó Começa Uma disputa E as meninas Puxam a boneca De um lado Para outro Acabando por Quebrá-la A menina menor Começa A chorar Quirico Intervém Não chore Eu vou consertá-la Você é muito pequeno Observa a menina Não tem problema Você vai ver Está vendo como ele é pequenininho? E ele retorna Retorna com Um cesto Cheio De todos os tipos De objetos O que você está fazendo Com esse lixo? A menina maior Não é lixo É um cesto De utilidades Eu coloquei aqui O que eu não quero jogar fora A menina menor Exame no conteúdo Plumas Fibra Carola Palha Pano Pedaço De fio Não há nada Mais útil aqui Ela Aí ele Olhou para ela E falou Nunca Sabe Fica com um pedaço De tecido Do seu cesto Do seu cesto Ela está toda torta Critica a menina menor Ele olha Mas ele não Fica desanimado E tenta novamente Não vale a pena Diz a menina maior Você não conseguirá Se eu tentar Várias vezes Eu vou conseguir Não posso fazer melhor Uma boneca nova O cesto De utilidades dele Cheio de coisa Queria que o Valor Olhe o seu cesto Para encontrar Palhas Fibras Feijões Pretos Galhos As duas garotas Estão intrigadas Outras crianças Vêm ver O que ele está Prontando Em pouco tempo Os trecos Saídos De Kiricu Se transformam Em uma boneca Engraçada As crianças A boneca É muito pequena Resmungam As duas minas Então Elas vasculham Do cesto De Kiricu Para tentar Fabricar Todas As Ei Calma Vocês não Podem Pegar Duas Ou três Coisas Mas Há material Para todos Faça um cesto Para cada um De vocês Com todas As coisas Que se costumou Jogar fora Mas Que podem Servir E para fazer Alguma coisa Outra As crianças As crianças As crianças Ficam ocupadas Na aldeia Procurando algo útil Em O que se é jogado fora Enquanto O menino Continua Procurando Cada uma Com seu cesto Cheio de objetos Não é somente Para boneca De Kiricu Vocês também Podem fazer Guerreiros Animais Monstros Guardiões Animadas Por tudo O que ele Disse E com o que Se pode Fazer Com o que As crianças Imaginam E fabricam Do jeito Delas Todos os Tipos De personagens Depois Elas Brindam Com esses Personagens E inventam Histórias E o sol Uma mulher Acende o fogo Oh Nós vamos Ter que parar Lamenta Kiricu Mas a mãe Dele Observava As crianças E diz Ao contrário Com a noite Vocês poderão Brincar Podem oferecer Um espetáculo Na aldeia Com um teatro De sombras Ela explica O que Costumava Fazer Quando os homens Estavam lá Nós Seguramos Um grande Lençol Por cima De um cão Na frente De um bom Ficamos Abaixo Do lençol Os homens Ficavam Abaixo Do lençol Opa Alguém quer Falar Tem que desligar O microfone Não estou entendendo Nada Professora Tem muita gente Com o microfone Aberto Tem que desligar O microfone Aí Nós segurávamos Um grande lençol Por cima Do balcão Na frente De um Eles ficavam Mais um lençol E só Mostravam E só Mostravam As mãos Com as marionetas Isso Era mágico Vamos fazer Um teatro De sombras Olha aqui O teatro De sombras Esse é o domínio E de preto Caraba Feixeira Chama É melhor Vocês podarem Se não A gente Vou Desligar O microfone Olá Bora aí Vamos lá Gente Vamos Vamos ajudar aí Para a gente entender Uma grande pedra Sai em seis patas Isso é história Já Estamos falando Da história Braços Uma cabeça Com um casco Que parece Uma cabeça A aldeia Sem ser visto E quando chegar a hora Ninguém suspeitar Agarre o Krikuk E o traga para Viva ou morto As crianças Então entusiasmadas Com a ideia De fazer O espetáculo Com todos os personagens Que elas construíram Elas estavam Naquela vontade De fazer A peça Jantam De pressa E começam A trabalhar Ajudadas Pelo tio E pela Mãe O tio Fica Sua lança Em cada lado Do banco Do ancião E fixa No topo Da lança Horizontal Que onde a mãe E claro As crianças Ficam Atrás Do pano Discutem A história Em voz Baixa E fazem Ensaios As sombras Sobre o tecido São lindas E Chega com as barionetes Da terra Em direção À luz Do fogo As sombras Crescentes Assim Eles vão Poder Fazer O elefante Enfim Tudo pronto Está aqui Eles construindo Viu? E aí Para te convidar Todo mundo Da aldeia Atenção Senhoras e senhores Em alguns instantes O teatro Vai começar Riso Dramas Horror Sonho Imperditos Audiões Ansios Para descobrir O que as crianças Planejavam Durante o dia Correm E se instalam Alegremente Em frente A tela E o show Começa As crianças Agachadas Atrás do Banu E Ficam um pouco Confusas Na peça Mas é um sucesso Que ele Que ele Esforça Muito Dizem Meios Risos E aplausos Ele ouve um Pequeno ruído E não faz Parte da fé Olha aqui Como ficou O teatro De sombras As pessoas Assistindo E eles Atrás do Leite Fazendo Ele Então Olha Discretamente Para o Lado Do Banco A Estrada Estava Vida Exceto Pro Está Travando Audrey É o microfone Que fechou O seu microfone Audrey Abre Eu não estou Fechando Não Estava Agora Normal Continuem Atuando E não Entrem Em plano Dizerem As crianças Em voz Guardião Bem Está entrando Na aldeia Vamos Assustá-lo Aparecendo Nós mesmos Com as sombras Gigantes Ele vai Na direção Do fogo Com suas sombras Virando A de um gigante As crianças Atores Também se aproximam Do fogo E suas sombras A gigantam Então ele grita Um guardião Miserável Se aproxima Nós Os comedores Dos Guardiões Vamos Brincadeira Então o guardião Aqui É que agora Eu vou Comê-lo A questão Juntando O gesto A palavra Ele realmente Come um guardião Feito É Feito É Feito Vou Publicar Guardião Pedra Abre os olhos Com isso Ele come É Apavorado O guardião Se vira e foge Com o barulho Que ele fez Os espectadores Se viram E descobrem Que ele Acabara de escapar De um guardião Que foge E disparada Na estrada Eles Apavoram Cuja vigilância E astúcia Fizeram Maravilhas Novamente Na aldeia Todo mundo Canta E dança Ao redor Do fogo E as enormes Sombras Dos audiências São projetadas Na tela Do teatro Quirico é um ator Os guardiões Têm pavor Nós nos divertimos A beça Assim É a nossa peça Essa História Termina Assim Do nada Não Agora A gente vai criar Aqui na nossa cabeça Como se fosse Um teatro De sombras E aí A gente vai fazer O desenho De um teatro Lembra Que História É E é sombra Agora A gente Pode abrir Os microfones E quem quiser Falar a respeito Desse assunto Tão importante Não entendi Professora É para desenhar Isso É para desenhar Vamos lá Para fazer Vou explicar Então a gente Agora Não agora Nesse momento Para Desenho De sombras Vai fazer Um desenho Do teatro De sombras Que Quirico É lição de caso Ou é agora Que é para fazer Não Não é para fazer É É para fazer Depois Olha aqui Ó Dá para ver Dá para ver Então a gente Vai fazer Um desenho Que fale Sobre Essa história A gente Pode fazer Um desenho Do teatro De sombras A gente pode falar Sobre o que nós falamos Lá no comecinho Da nossa conversa Que era sobre O que mesmo? O que é que se comemora Dia 20? Consciência Desumbidos palmares Consciência negra Negra Isso Eu quero um desenho Perfeito Agora Parabéns Atenção Pode 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 Falar Quem quiser Perguntar Alguma coisa Eu vi que a Maria Eva Está com a mão levantada Professora É Você sabe o que aconteceu? É que O meu pai ligou E ficou estranho Até lá Eu saí e voltei Perfeito Voltou, né? Então tá bom Voltou Eu tô com uma dúvida Eu tô com uma dúvida Porque Tem, eu não ouvi O que você falou Caramba O que posso O meu Trago aqui O meu vídeo É porque Meu pai ligou Foi conversar Então vamos lá Como O que Significa Preconceito Vamos ver Quem Sabe É quando Você não aceita Uma pessoa Do jeito que ela é Perfeito Excelente Parabéns Quando você fica falando Ah, sua filha negra Ah, ela é feia Fica longe de mim Professora Ele Ele está Fazendo As palavras na minha boca Mariana É branco É gente interesseira É como É Repete É E É Preconceito É quando você Só quer fazer Amizade com branco Gente interesseira Que quer escolher Coisas Ah, muito bem Valores, né Valores Você está falando Ela tirou as palavras Na minha Perfeito Perfeito Professora Professora Muito bom Uma pessoa Que falou Faz tempo Que eu Estava Observando A O Mato Professora A gente já pode Começar a desenhar Pode Pode Mas presta Atenção Ainda tem Mais uma Outra coisa Que a gente Vai fazer Quem mais Vai falar Eu não Estou escutando Muito bem Porque o áudio Está travando Ele mostra um pouco Falando Aí trava E continua Quem que está falando Quem é Eu não consigo ver É o Samuel Que estava falando Samuel Muito bem Professora Tinha uma pessoa Que quando você Estava contando A história Que queria Que queria falar Sim Quem é É o Marcos Então Fala Marcos Cadê o Marcos Ele está Padiando Para mim É Parece Ele ia falar O tempo todo Marcos O que ele ia falar Não Ele quer Fala Ele quer Quem Quem Quer falar Ele quer Fala Marcos Fala Marcos Eu Hoje 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 A gente Comecei Uma outra Forma De algo Então a gente Precisa entender Que é complicado O começo vai ser Sempre assim Lembra quando a gente Lembra quando a gente Começou a ficar Em casa Que daí a gente Nem sabia como Tinha que fazer a lição É igual É igual Só que agora A gente vai Em casa E todo mundo falando Conversando sobre o mesmo assunto Beleza Na educação física A gente vai ter Uma parte Teórica Quando a gente Conversa E outra Parte Prática Não Toda vez Que a gente A parte Prática A gente vai Avisar Antes Beleza Hoje A professora Margareth Vai Dar uma Atividade Só precisa Estar Sentado Precisa Muito Espaço Beleza Todo mundo Tá entendendo Então a gente Tá começando A gente começa Hoje Falar De atividades De matriz africana Então a gente vai falar De brincadeiras De jogos Até A consciência negra Que Dia mesmo Que Se Dia Quem lembra Que Dia Dia 20 Parabéns Tá ligado É isso aí Tem que prestar atenção Né Porque depois a gente Faz pergunta E aí não sabe responder Não é verdade Né Então Alguém já sofreu Preconceito Eu já Eu já Alguém tem alguma História Ou eu posso contar Eu posso contar Minha historinha Pode falar Já sofri Já eu Já Sim Pode contar Sua historinha Fala Como que foi Não Não Calma Eu tenho uma Pode falar Quem tá falando Que houve na TV Lá nos Estados Unidos O policial Na Marcelino Achou que o Cláudio Estava Corrubado Gustavo Eu não entendi Gustavo Ele fechou O microfone É ele Que tá falando Eu não entendi Nada que ele falou É Não deu pra É o Gustavo Que tá falando O que que tem Nos Estados Unidos Gustavo Eu não entendi Essa parte aí Nos Estados Unidos Foi assim O policial Agrediu Um Homem Que deu Que O Professor Acho que ele tá falando Das agressões Dos policiais Nos Estados Unidos Daquela reportagem Que teve Sobre as agressões Dos policiais A agressão Que os policiais Fizeram com os negros Nos Estados Unidos Não é isso? Eu vi Professor É bom A gente A gente não vê No Brasil Ou é uma coisa Neatual No Brasil O que que vocês acham? Professora Fala Oi Quem vai falar agora? Quem tá falando? Alguém falou Professora Pode falar Eu quero falar Fala Eu já sofri Bullying É o Igor Que quer falar Já sofri Bullying Aonde? Ainda era de outra escola No terceiro ano E o que que aconteceu? No dia de educação física Eu tava de calça E não podia fazer Educação física de calça Só que O meu short De fazer educação física Que eu sempre levava No dia de educação física Ele tava lavando Aí não deu Aí eu levei outro Pelo Você Por ser aqueles de esporte Ele é bem largo Aí tá Aí na hora que eu peguei ele Futebol Ele se trocar Me falaram Nossa Que gordo Tu? Nossa Que coisa horrível Professora Valentina Gente É pra pintar Gente É pra pintar Oi gente Eu entrei De um De um Do meu aplicativo Aí Também Deu errado Que eu tava Falando Só que Não dava pra falar Mas agora Você tá Falando É porque Eu peguei Outro celular Quem Quem vai falar Então Já sofreu Eu Posso contar Uma opinião Um comentário Um comentário Sobre O que o Igor falou É Isso O primeiro ano Ficava me Xingando Primeiro ano O que? Quando eu era do primeiro ano Ficavam me xingando Isso é bullying Isso é bullying Pode Por isso Por isso Eu não sabia disso Tem que chamar A professora E falar Pra professora Professora Fala Professora Margareth A minha historinha Também É de bullying Quando eu era Também na escola Me chamavam De novo De novo Na escola Também me chamavam De Olívia Palito Porque eu era Alta Magrinha E curvadinha Né Aí Chamavam Todo mundo Ficava lá Ah Maria Olívia Palito Olívia Palito Também é bullying Não pode Né Entendeu Então A gente também Não pode Deixar A outra pessoa A gente tem que Partir da gente E não falar Né Pra depois Cobrar dos outros Não é verdade Alguém já sofreu Também Eu não Eu É só não ficar É só não ficar Não ficar É triste Né Porque se pegar Aí fica todo mundo Chamando De Olívia Palito Né Professora Posso falar Professora Pode falar Eu nunca Nunca Quando eu era Quando eu era De outra Quando eu era De outra escola Aí eu ia Pra duas Escolas Né Aí a primeira Tipo assim Não acontecia Nada Todo mundo Lá era Meu amigo Tal Tipo assim Aí Eu não vou Falar o nome Mas a pessoa Ela É da nossa Escola Que fazia Bullion Comigo Ela Essa pessoa Me chamava De macaca Olha E agora A gente é assim Agrudada E o que Eu posso falar Professora 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 Pode falar Ainda bem Que eu não Sofie bullying De nada Parabéns Que bom Então você Também não Faz E o que Que vocês Fariam De quando Vocês vissem Alguém Fazendo bullying Com um colega De vocês Eu ia contar Pra professora Né A única coisa Que eu tenho Que fazer Seria a atitude De vocês Além de contar Pra professora Qual seria A outra atitude Que vocês Poderiam ter Eu ajudaria No dia Que sofri Eu nunca Contei Eu não contei Pra professora Nem pra ninguém Quando eu cheguei Em casa Contei pra minha mãe Tudo Aí eu fiquei Assim Vendo o sofá Pensando Caramba Quando foi Pra professora A professora Ia dar uma lição Muito bem Nela Com certeza Quem quer falar Quais são As atitudes Que vocês Têm que ter Quando vê Um colega Sofrendo Bullying Pode falar Quando eu vejo Algum colega Sofrendo Bullying Eu vou lá Consolo Um pouco Ele Falo Que nada Diz O que a pessoa Tava falando Ele é Isso mesmo Parabéns Isso mesmo Quando a gente Olha E se for uma pessoa Que você não gosta Você vai fazer o mesmo? Ah Isso Isso mesmo Parabéns E aí Isso aqui eu não gosto Eu vou deixar ela Sofrendo Não Eu não gosto dela É A gente tem que fazer Tá certa Essa atitude Só porque eu não gosto Eu vou deixar a pessoa Sofrer Tá certa Essa atitude Não A gente O que que acontece Com a gente Vai acontecer Com as outras pessoas Muito bem O que a gente Não quer Para nós Não queremos Para os outros Isso mesmo Legal A gente tem que Deixar o passado Do passado E seguir à frente Exatamente Perfeito Que nem viraram amigas A da Lari Né Lari Sim Sim Então A gente não são Amigas Né O passado É isso mesmo Né Muito bem Crianças Vocês estão De parabéns Aí com as atitudes De vocês Pode falar Obrigada Tem uma menininha Aqui com a mão levantada A Audrey Quem é É a Não É a Tem o Gustavo Mas antes do Gustavo Tem uma menininha Ai não lembro o nome dela Fala seu nome Minha querida A Ana Lívia Que quer falar Né Ana Lívia Abre o microfone Ana Lívia Tá fechado Pronto Pronto Fechou o microfone É Fechou Fechou É alguém fechando Professora Não é ele Que fechou o microfone Tem Alguém tá Algum Alguém tá fechando É Não sou eu Ah Abre o microfone Ana Liga seu microfone Amor Ana Lívia Liga novamente É Gente É feita a vez E não é pra ficar Fechando o microfone Enquanto as pessoas Estiverem falando Fala Ana Ela liga e desliga Liga novamente Ana Ana Lívia Liga novamente Fala Fala Ana Tá aberto Fala Então no segundo ano Uma menina que chamava Agatha Me xingava que eu tinha piolho Aí a Kawane Da Kawane não é É deve ser Kawane Ela me ajudava pra Agatha Parar de me xingar Isso que é bullying Ela é sua amiga Ela é sua amiga Ela é sua amiga Não pode ser Não pode ser Isso é verdade Eu esqueci daquela dela É o que? Isso é verdade 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 É Agora É Mais alguém Quer falar? Eu Eu só E eu quem? Gustavo Não Só Não Foi no primeiro E no segundo Agora eu falo o que Fizeram comigo no segundo Primeiro Na verdade Isso mesmo A Maria Eduarda Me chamou de Gustavo Celina Chamou de que? Gustavo Celina E aí O que você fez? Foi Olha a professora Maria Eduarda me chamando de Gustavo Celina Gustavo Você falou para a professora? Falei Falei Ela falou no e-mail De todo Tava todo mundo na sala Oi Gustavo Celina E continuou falando Gustavo Celina Gustavo Celina Professora Professora Eu fiquei sabendo Professora A Maria Eduarda também foi xingada Às vezes Olha só Olha só Olha só o que foi falado agora A Maria Eduarda também foi xingada Então Para a gente não começar uma história A gente não tem que xingar ninguém Agora Um xinga Outro xinga Aí essa confusão Só aumenta Não, mas não foi na mesma hora Eu acho que tem que Você não está falando isso agora? Ela lembra de quando tinham ela também Mas é o que a professora tinha falado Não vou fazer com os outros Eu não quero que os outros façam Não é? Eu fiquei travado aqui, hein, gente É só O professor está gravando Ó É assim Agora Vamos fazer a atividade Da professora Margareth E depois a gente volta Para confirmar O que a gente vai fazer Na próxima semana, ok? Combinado? Ok Então vamos lá Todo mundo está sentadinho? Está todo mundo sentado, né? Nós iremos fazer atividades sentados Tá bom? Combinado? Ó Retinho, tá bom? Com a coluna Tá? Retinho Tá? Vocês vão respirar Pelo nariz E soltar pela boca Vamos lá? De novo Respira E soltar pela boca Estão fazendo? Professora, espera um pouquinho É porque Professora, espera um pouquinho É porque Eu estou em um lugar Onde está fedor Porque Na minha casa Tem um corredor Que é só para cachorra E ela está um pouco fedorendo Entendi Então tá É porque eu estava sentada na rede Tá? Ó Uma mão reta Tá? Estica um braço E volta Estica E volta Tá? Aqui, ó Tá dando pra ver? Aí, ó Sim Estica o outro Não, não tá dando Travou Travou? Mas eu vou continuar, tá? Estica E volta E volta O outro lado Estica O braço E volta Tá? De novo Estica E volta Aí, ó Vamos respirar, ó Elevar o ombro Para trás E soltar o ar De novo, ó Eleva o ombro E solta para baixo Estão fazendo? Tranquilo? Dá para ver? De novo Eleva E solta Respira Agora, ó Vamos Ó Tá, ó Encostar uma mão na outra Pressiona Conta até cinco E solta De novo, ó Aperta Conta até cinco Um Dois Três Quatro E cinco E relaxa De novo Um Dois Três Quatro Cinco E relaxa Agora solta Tá? Agora, ó Vamos pegar a mão, ó E levar Tá? No Eleva Dá para ver? Elevando aqui A perna Tá bom Tá? Tá aqui na perna, ó Tá? Agora aqui, ó Abre E solta Peraí Ó Tá? As duas abertas Aqui, ó Professora, para mim você está travada Ó Todo mundo está me vendo Todo mundo está me vendo? Não Sim Ó Encosta na perna Abre Encosta na outra Vai alternando Tá bom? Tá? Com a mão direita Com o pé esquerdo, ó Encostando Abre Tá? A mão esquerda Com o pé direito Tá dando para ver? E sentar aqui Bem retinho Tá bom, ó Respira e solta Tá? Respira E solta Tá todo mundo me vendo? Sim Sim Agora, todo mundo, ó Tá? Para não estar travado Ó Põe a mão na cadeira Tá? Com o tronco bem retinho E olha para cima E olha para baixo Para cima Para baixo Tá? Agora, ó O braço assim, ó Vai vir para cá Para o meio E abrindo Abre E fecha Abre E fecha Abre E fecha Tranquilo? Abre E fecha Abre E fecha Beleza Agora relaxa Relaxa Respira E solta pela boca De novo E solta pela boca De novo, hein Cruza E abre Cruza E abre Cruza Cruza E abre Agora, ó Braço assim, ó Encosta E abre Encosta E abre Tá conseguindo? Me ver? Sim O braço E abre Sempre Sempre Retinha A coluna Tá bom? Fecha E abre Tá? Inspira E solta pela boca Respira pelo nariz E solta pela boca Tá? 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 E solta Agora relaxa o braço Tá? Agora, ó Vamos fechar, ó Tá? Com a mão Tá? E colocar Um aqui, ó Aqui, ó Tá? Foi a primeira Era aí que pulou Meu celular Pra ir Calma aí Calma aí Calma aí Esse movimento aqui, ó Segura aqui, ó E eleva Tá dando? Pra segurar, ó Um por aqui, ó No cotovelo E o outro Só, só Tá? Estica o cotovelo Sobe E desce Sobe E desce Agora vamos trocar de lado, tá? Segura aqui, ó Tá? No cotovelo Sobe E desce Sobe E desce De novo Sobe E desce Relaxa Tá doendo ou não? Tranquilo? Alguém tá escutando? Vamos de novo, ó O outro lado Segura aqui, ó No cotovelo Sobe E desce Sobe E desce Sobe E desce Trocando de braço, hein? Segura agora o outro cotovelo Tá? Sobe E desce Sobe E desce Sobe E desce Soltou Respira Alguém tem alguma coisa pra falar? Tá sentindo dor? Hã? Eu tenho, professora Pode falar Eu meio que tive que trocar o positivo, ó O meu anterior Tá Não sei se dá pra ver Não tem problema Tá? Não tem problema Eu tenho Treze De por cento Ah, tá Ó O que que eu vou fazer? Caraca Ó Nós agora Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos marchar Sabe o que é marchar? Vai levantar a perna direita E vai abaixar Levantar a perna direita E abaixar Tá? Ó Dá pra ver, ó Eleva E desce Eleva E desce Dá pra ver? Eleva E desce Sobe E desce Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá? Dá pra ver? Sobe e desce Entre a direita E a esquerda Alternando Deu pra entender? Tá dando pra ver ou não? Não tá dando? Tá todo mundo fazendo? Ah, o professor É ou é ficar sentada Pra fazer isso? É ruim? É ruim? Pra fazer? Ó Tá? É tipo É tipo Eu consegui fazer Tá? Tá? Se quiser ficar em pé também Mas melhor sentado Tá bom? Daí não tem problema Tá bom? Sempre retinha a coluna Combinado? Sempre respirando Pela boca Pelo nariz E soltando pela boca Combinado? Pra costurar Tá quieta Tá? Não pode ficar Curvadinho Pra não Machucar A coluna Combinado? Combinado Ó Agora Ó Consegue me ver? Todo mundo tá me ouvindo? Me ver? Vai elevar Vai abrir E vai descer Vai subir Vai descer Agora com a outra perna Vai subir Vai abrir Vai descer Vai subir Vai fechar E vai descer Combinado? Vamos com a outra Ó Eleva Lateral E desce Sobe Fecha E desce O outro lado Sobe Lateral Desce Sobe Fecha E desce O outro lado Tá? Sobe Lateral Desce Sobe Fecha E desce Outro lado Sobe Lateral Fecha Sobe Fecha E desce Tranquilo até agora? Alguém tá sentindo alguma dor? Hein? Tá conseguindo falar comigo? Eu não tô escutando ninguém Tá todo mundo mundo mudo Vai Professor Você tá travando Tá travando? Que pena Mas eu acho que é aí Porque aqui não tá travando não É na casa aí De vocês É Deve ser lá né Porque de manhã Na hora que a gente tava na escola Tava travando né Algumas vezes Tava Tava no bolso Mas tá dando aí Aldri Pra ver A atividade Tá Entendi Tá dando pra ver A atividade Tá 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 Que bom Na hora que você quiser encerrar É Entendi Então já deu Já deu né Ó Oi Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Tá sentindo dor? Ou não? Fala pra mim Tranquilo? Tá tranquilo Alguém quer fazer alguma pergunta? Dizem que era pra fazer Dizem que era pra fazer Algum tal de desenho Eu não sei que desenho é pra fazer Não tem mudança Não tem mudança Ó Faz o desenho da Aldri né Que ela pediu Na próxima aula só mostra Tá bom? Mas qual desenho? Qual que é desenho? Da história de sombras Da história de sombras Quem viu a história de sombras? Quem prestou atenção? Isso quem prestou atenção Tá bom? Quem quiser Quem prestou atenção Faz o desenho de sombras Olha o Igor Tá feio Já feio? Eu quero ver Olha o Igor Que lindo Ai Eu não consigo ver Consegui ouvir a história Ah é? É Entendi Vou mandar o link O link dessa história Lá no No grupo de WhatsApp Beleza? Tá Eu 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 não consigo Então por causa Da gente Eu fiz a sombra dela Olha Aí aqui Pra ter sombra Tem que ter uma lanterna Pra ter uma sombra Pra ter sombra Tem que ter lanterna Perfeito E aqui eu fiz Quatro pessoas Negras e brancas Por causa do racismo Mesmo Igor Parabéns Vamos lá Professora Pode falar Valentina Eu já fiz o meu Ó Olha Isso aí É Por isso que é bom Atenção Né Olá João Eu esqueci Eu ia falar Você está com o mundo Você está com o mundo Desse Eu esqueci O que eu ia falar Eu esqueci Ó Na semana que vem A aula de educação física De terça-feira Ela começa uma hora E termina às duas e meia Não adianta no começo da aula Falar Que horas vai terminar? Professora Eu vou ter que sair Porque eu estou no celular Da minha mãe E ela vai trabalhar Tá bom Beijo Beijo Na semana que vem A gente vai fazer Vai continuar Outras atividades Pertinentes ao mesmo assunto Beleza? Só que daí Nós vamos falar Na escola Nós vamos fazer Lá da escola Daí A gente vai falar O que vai acontecer Na aula Na semana Beleza? A gente passa Para as professoras E elas falam Para vocês Porque que nem Eu só tenho acesso Aos terceiros anos A professora Margarete Só tem acesso Primeiro e segundo Entendeu? Então a gente não tem como Mandar para os quartos E o quinto ano Então a gente vai Mandar para as professoras E elas Divulgam para vocês Entendido? Sim ou não? Até para vocês saberem O que vai acontecer Combinado? Para vocês prepararem Obrigado, gente Professora Beleza isso Sim Isso aí Tem que responder Gente Para a gente saber Se vocês tem O que vai acontecer Não parece isso Tá ligado Não tá ligado Tá vendo Oi Professora Para a Lívia Pode ir no banheiro Opa Corre lá Que vacidade Meu Deus Nesse novo jeito Da escola A gente vai ter que se Começar Se organizar De um jeito Que dê Para todo mundo Fazer a atividade Tá bom? Então É uma coisa diferente Cada dia Vocês têm Uma aula Com as suas turmas Mas Eu acho que Fica mais fácil Assim Que a gente Ter o contato Direto Né? Marcos Vamos lá Marcos Tá só para A escola Eu tô com saudade De você Meu amor Eu tô com saudade Da escola E das professoras Professora Que vim Professora Professora Eu fui hoje Eu A professora Margareth A professora Claudineia E a professora Marca Alcântara Fomos lá Na escola Hoje Foi muito legal É verdade Mas sentimos Falta Com vocês A gente queria Ver vocês Mas ainda Não tá Porque a gente Precisa se cuidar Precisa usar Máscara Lavar as mãos Todo aquele procedimento Com a galera Que tá lá na escola Tá sendo A mesma coisa Nem pode ficar perto Tem que ficar Com a máscara Cobrindo A boca E o nariz Todo Tem que lavar a mão A gente Não tá Descendo Não descemos Hoje Porque tinham Poucas pessoas Mas não desce Pro pátio Só desce Pro lã Que tá Bem organizadinho Tem álcool em gel Tá bem legal Mas O melhor mesmo É quando a gente Tá na aula normal E isso vai acontecer Quando a gente tiver A vacina Torcer aí Pra vacina sair logo Coranga Qual é esse nome? Professora Pode falar O meu irmão Ele fala assim Que quando Tá travando aí Alguém Tá travado aí Alguém Tá travado aí Acho que caiu Travou Tá fechando Alguém Tá fechando O microfone É Ali Você tá Com a mão Levantada Você quer falar? Eu tô com saudade Da escola A gente também Tá com saudade Você Acho que tu Cresceu Né Pronto Eu sinto Falta da escola Logo Logo A gente volta Não sei se é porque Eu tô presa Em casa Ou é porque Eu não sei se é porque Eu tô presa Em casa Ou é porque Eu Sei lá Cresci Mesmo Só que eu Aumentei Dez centímetros Isso é fora Do normal Não é normal Dez centímetro É muita coisa A última vez que eu me medir Eu tava Eu acho que era Entre um metro e trinta E um metro e trinta e três Agora eu tô com um metro e quarenta e um E o Igor E o Igor Entendeu? A gente parece mais alta A gente fica mais alto Aí conforme a gente vai andando Aí a gente vai com a força da gravidade Vai ficando menorzinho Entendeu? Então sempre Tinha que fazer Não Foi depois do almoço Professora Foi depois do almoço Ah Entendi Então você tá crescendo mesmo Professora Mas acho que é normal, né Margarete? É É É É É É Eu tenho onze anos Eu fiz treze de abril Na formação mesmo Entendeu? Eu também E um ano É Um ano É A gente muda pra caramba Quando tem onze Dez Doze Treze Quatorze Quinze Entendeu? Né? E assim Vai Vai esticando Vai emagrecendo também Entendeu? Né? Tá certíssimo É sério, professora Pode falar Pode falar A gente tá emagrecendo Tá emagrecendo? Ah, eu acho que não tá fazendo efeito então não comigo Não? Não É que a gente tá em casa A gente acaba comendo mais, né? Tá todo mundo Vindo em casa Todo mundo indo pra rua brincar, hein? Fala a verdade Eu tô quase todo dia Eu tô Vindo em casa Olha Lá em casa Lá em casa Lá em casa Eu vou lá pra casa Lá em casa Lá em casa Eu não tô saindo não Não? Eu tô saindo pra jogar o lixo mesmo Parabéns Procurei não sair Eu fui na casa dele alguns dias E eu vi que eu sou mais alto que ele Se eu sou mais alto Eu sou dois centímetros mais alto que ele Então eu tenho um metro e quarenta e três Samuel, você cresceu Ai, eu não sei se cresceu ou não Ai, que lindo Apareceu pra mim agora Samuel é lindo, né? É a voz, né? A Maria é minha escola Na escola Cresceu Minha escola tem um metro e trinta e seis Ai, daqui a pouquinho Você vai não chegar mais Né? Daqui a pouquinho vai passar as professoras Né? Bom, galera Eu acho que a gente pode terminar a aula agora Vamos terminar uns minutinhos antes Lembrando que a gente tem essa cidade Oi Posso falar uma coisa? Pode Eu quero dizer que faltam sete dias pro meu aniversário Vai ter bolo Feliz aniversário adotado Isso, ele é bolo Obrigada Ó, então assim, ó A gente vai encerrar uns minutinhos antes Eles estão tudo ficando mais velho, né? Eles estão todos de crescimento Oi, Turma O que é a aula? Um metro e meio Gente, o que é a Larissa? E no dia do meu aniversário eu vou ganhar um cachorro Olha, tem que ver O professor O dia 20 é aniversário da minha irmã Sabe Professora O que eu vou ganhar? Alcançar um metro e meio O que eu vou ganhar de meu aniversário vai ser uma alegria Com certeza Fica mais velho Em novembro Daqui a pouco eu tô fazendo 11 anos Que mês que nós estamos? Nossa, como que tá velha Que mês que nós estamos? Eu nove Que mês que nós estamos? Já, professora Hoje é dia 3 Isso Passa os 2020 Passa, passa logo Chega 2021 Agora é difícil, né, Igor? Vamos torcer que em 2021 o corona já seja acabado Tá bloqueada, Audrey Tá bloqueada Tá na hora da gente dar tchau agora A gente volta na semana que vem, na terça-feira E quero dizer que fiquei muito feliz Vamos lembrar a gente O desenho que a gente já fez Beleza, joia, parabéns E vamos lembrar O preconceito É uma coisa que a gente tem que deixar bem longe Não julgar ninguém Pela cor Pela cor Pelo jeito Por como a pessoa é Porque a gente é tudo igual Tá bom? É isso que a gente quer dizer pra vocês E até o dia 20 A gente ainda vai falar muito Sobre a cultura afro-brasileira Ok? Ok Um beijo pra todos Obrigada, Audrey Obrigada, Audrey Obrigada, Regina Obrigada, Regina Obrigada, Márcio Obrigada, Márcio Leandro Leandro Amo vocês Beijos Amo vocês Tchau Beijo 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 Tchau 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 Maria Sofia Estima vocês melhoras Tchau Tchau. 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 Amo vocês. Também amo vocês. Obrigada, Márcia. De nada, Cristiano. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Cristiano. Tchau. Vou sair. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Agora vai ter aula só que dia. Tchau, Loreco.